Chegamos a 4 minutos aqui no Mineirão. Olha o Santa Rita, descendo pelo lado esquerdo. Bola pra dentro da área, rebateu, mal a defesa! O rebote é de Lucas Silva, consegue cruzar Marcelo Moreno! Gol! Marcelo Moreno! Pro Cruzeiro! Gol! Aos 7 minutos de jogo. Vive numa fase iluminada Marcelo Moreno. Mas também o mérito do Lucas Silva. Ele olhou, esperou, sai o cruzamento. Marcelo de costas pro gol, dá uma casquinha. E é o suficiente pra vencer o Jefferson. Marcelo Moreno, o atilheiro do Cruzeirense. Aí o Mike, pediu bola a Marcelo Moreno. Alisson fugiu bem no fundo, pela direita, cruzou no taco perto! Espetacular a defesa de Jefferson! Aí sim, autorizar a cobrança e descanteio. Bola aberta, subiram dois! Gol! Dedé pro Cruzeiro! Aos 17! Mais uma vez, com a bola no alto. É mais um gol de cabeça do Cruzeiro no jogo. Agora, aproveitando o escanteio. Dedé, nem precisou fazer muita força, né? Cabeçou firme, um testaço, pra vencer o Jefferson. E pra fazer o torcedor do Cruzeiro comemorar ainda mais. Tá aí a cobrança e descanteio. A cabeçada de Dedé. Atrações pra você no nosso intervalo campeão. Júlio Batista bateu pro gol! Protegeu o canto ali, Jefferson. Pra disputa do Campeonato Estadual. Dagoberto. Mais uma vez ele levanta na área, Marcelo Moreno! Não vale. A arbitragem invalidou o que seria o segundo gol do Moreno. Que balança ali o dedo, balança a cabeça. Diz que não houve nada. Fiquei com a impressão que foi dada uma falta, né? Do Marcelo Moreno. A posição é correta, é normal. A disputa no alto. E me parece realmente que o Arthur dá a falta ali. Cruzeiro em velocidade. Bola pra Marcelo Moreno! Na trave! Todos os destaques pra você na sequência. Aí o Cruzeiro, do Mike. Levantamento pra Júlio Batista! Gol! Júlio Batista pro Cruzeiro! Aos 34. Repetindo a história. Assim como os dois primeiros. Mais um gol de cabeça. No cruzamento que veio. De Mike na segunda trave pro Júlio Batista. Tá coberto. É o cara da assistência. Pra Marcelo Moreno! O travessão salva o Santa Rita! Desce rápido o Cruzeiro. Bola levantada pra Júlio Batista! De cabeça pra fora! Aí de novo pra tentar no carrinho abafar essa saída do Santa Rita. Ele rouba a bola. Entrou em velocidade. Bateu pro gol, Jefferson! Pode até cruzar de primeiro. É isso que ele faz do Moreno! Bola sobre o gol do Jefferson! Próximo dele está Dagoberto. A bola chega até Lucas Silva. Aí daí de novo. Lucas Silva pra mais uma defesa de Jefferson que soltou! E aí de novo pra mais uma defesa de Jefferson que rebateu o chute de longe do Lucas Silva. E veja a pancada no chão. Jefferson solta a bola e solta nos pés do artilheiro. A movimentação dos jogadores. Dagoberto levantou. Toque na segunda trave! Bateu inclusive no travessão o chute de primeira do Marloni. Neilton. Outra vez com o Dedé. Levanta na área. Não alcançou o Júlio. Veio o rebote! GOOOOOOOL! Henrique! Pro Cruzeiro! Aos 41! Chegando aos 5 a 0. Em novo o erro da defesa do Santa Rita. Chegando aos 5 a 0. Obrigado.